O governo convocou, na manhã desta terça-feira, uma conferência de imprensa para partilhar os critérios que tem estado a usar para o reajuste mensal dos preços dos combustíveis líquidos no país. Na ocasião, o Diretor Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis explicou que, durante muito tempo, o governo subsidiou os transportadores semicoletivos de passageiros através de compensações na compra de combustíveis. Esta situação fez com que o Executivo acumulasse elevadas dívidas com as gasolineiras que chegaram a atingir os 4,7 mil milhões de meticais em 2016. Já estamos a eliminar esta dívida gradualmente. Se tinha esse valor de 70 milhões de dólares que referiu, se calhar pela abordagem que estamos a fazer hoje de combater esta dívida, se calhar andamos aos 50% já a eliminar esta dívida. A ideia é este reajustamento dos preços de combustíveis naturalmente tornar para que o mercado seja sustentável. Foi mesmo para deixar de termos esta dívida com as distribuidoras. Portanto, assumimos esta dívida e estamos a eliminar gradualmente. Para inverter este cenário, o governo introduziu, em 2016, o mecanismo de reajuste mensal dos preços dos combustíveis e, paralelamente, a retirada gradual das compensações. A medida, de acordo com o Diretor Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis, permitiu que o governo reduzisse de forma drástica a sua dívida com as gasolineiras, estando, neste momento, calculada em cerca de 2,5 mil milhões de meticais. O subsídio aos combustíveis gradualmente estamos a eliminar, mas mantivemos naqueles setores muito sensíveis, como é o caso da agricultura, a produção de energia em sistemas isolados. Estamos a dizer, se vai a um distrito, um posto administrativo, há geradores que funcionam naqueles locais. O governo continua a subsidiar a aquisição de combustíveis para fazer funcionar este gerador naqueles locais. Mas, também, continua o subsídio à pesca artesanal, para permitir que o pescador que leva o peixe para as nossas comunidades tenha o combustível mais acessível. O subsídio que fez referência da área dos transportes, a ideia, a orientação, de facto, é eliminar este subsídio, na perspectiva de, gradualmente, o governo ir criando outras plataformas do apoio ao empresariado. Mas, posso-lhe garantir que este subsídio, até hoje, enquanto o governo se organiza para ter estes meios de transporte para as associações dos transportadores, o governo continua a subsidiar estímulos coletivos. E vamos eliminar este subsídio gradualmente, à medida que estas associações forem crescendo em termos da sua sustentabilidade. A fonte explicou, ainda, que, pelo fato de Moçambique ser apenas importador e não produtor dos combustíveis líquidos, faz com que não tenha nenhum poder de influenciar a fixação dos preços dos mesmos. É daí que o seu cálculo depende de vários fatores que estão fora do controle do governo, tais como a flutuação da taxa de câmbio, custos de transporte e variação do preço do baril de petróleo no mercado internacional. Refere-se que, só em 2017, o governo moçambicano gastou 794 milhões de dólares para a importação de combustíveis líquidos, bem como o gás de cozinha, tecnicamente chamado por GPL.